Antes do vídeo começar, eu gostaria muito de agradecer algumas pessoas aí que me ajudaram com o Pix, então vamos lá, muito obrigado Kauá Oliveira Flores pelo Pix de 20 reais cara, muito obrigado mesmo, que Deus te abençoe e multiplique mil vezes mais na sua vida, muito obrigado mesmo cara. Muito obrigado também Antônio Borgo Neto pelo Pix de 62 reais e 13 centavos, muito obrigado, que Deus multiplique mil vezes mais na sua vida também, tá bom? Muito obrigado cara, muito obrigado mesmo. E gostaria de agradecer também a duas pessoas que me fizeram o Pix de 1 real mano, eu peço perdão, perdão mesmo por não falar o nome de vocês aqui, porque o que que acontece? Um dia antes de vocês me mandarem o Pix mano, o meu aplicativo do Caixa estava com as notificações desativadas, que eu tinha desativado para tentar fazer live aqui pelo telefone, tá ligado? Eu desativei e esqueci de ativar, então eu não consegui receber a notificação do Pix de vocês e não consegui tirar esse print aí para poder estar agradecendo vocês. Me perdoa, me perdoa mesmo, mas mesmo assim, muito obrigado a vocês dois aí que me fizeram o Pix de 1 real, muito obrigado, que Deus possa te abençoar, possa multiplicar mil vezes mais na vida de vocês, muito obrigado mesmo. Agora sim, bora para a gameplay aí de Subway Subs no Coin, bora, 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 bora. Bora, 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 bora Tiki 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 t Vamos lá. Relax, 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 relax. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 E aí